Senhoras e senhores juízes, senhores promotores, meu nome é Lourival Delfino e eu tenho muito processo. E aqui na região, olha, onde eu moro, eu moro ali na rua Derno Gonçalves. Olha ali o pessoal fumando crack ali e olha ali o pessoal fumando crack. É nesse local que eu moro, onde tem drogados, moradores de rua, muito mais drogados que moradores de rua. Temos uma obra aqui que eu já tô há muito tempo pedindo para normalizar. O prefeito fala que vai sair. Eu acredito no prefeito, mas não acredito na obra, porque o prefeito também fica bloqueado na questão da justiça. O TCM às vezes bloqueia uma obra por causa de babaquice. E aqui já estamos há 50 anos esperando. Então, senhores promotores, seus juízes, tenham dó de mim e de quem mora aqui na região, pelo amor de Deus. Não multe nós por causa de políticos e faça sua parte como tem de ser. Usem a lei para que a lei funcione, porque eu não sou político, eu sou apenas um morador.